Música Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim seu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Vem conquistar meu mundo Que é seu Música Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Linda, só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro e teu corpo E me ama Como eu amo você Liga, conte a mim teu segredo O meu sonho Diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Você ama Você ama Tchau